...carga como nenhum outro. A sua função? Transportar as cargas aéreas mais pesadas do planeta. Em maio de 2016, ele realizou uma viagem épica, transportando um enorme gerador industrial de Praga para Perth, na Austrália. O interesse público foi tão alto que uma equipe de jornalistas alemães filmou cada passo do caminho. Dimitro Antonov estava no comando. Ele não tem parentesco com os fundadores da empresa, mas é apenas um de um seleto grupo de pilotos qualificados para conduzir o avião. Estamos levando uma carga muito pesada. Por exemplo, estamos levando um gerador para a Austrália, temos essa carga enorme e vamos decolar com essa carga. Como é que isso é possível? Bom, eu sei que é possível. O Antonov An-225 é o único avião do mundo que pode carregar até mais de 100 toneladas. O gerador pesa 117 toneladas. Esse é o peso de 18 elefantes africanos. E transportá-lo por via aérea é muito caro. Contratar o An-225 custa cerca de 30 mil dólares por hora. E por essa soma, você tem o maior avião do mundo. Se você fosse estacioná-lo em um campo de futebol, a sua envergadura de 88,39 metros ultrapassaria as duas linhas laterais e a fuselagem de quase 84 metros se estenderia de uma grande área até a outra. É único. Único. Só existe um no mundo e é o maior. Ainda é o maior avião do mundo. O primeiro desafio é como colocar o gerador dentro da fuselagem. Incrivelmente, a frente do avião é articulada. O Antonov An-225 é incrível, já que o nariz levanta e cria um acesso aberto para o compartimento de carga inteiro para você fazer carregamentos facilmente. Um sistema hidráulico de precisão ergue o nariz, normalmente fechado, e abre a fuselagem como uma boca gigante. Mas fica longe do chão para fazer carregamentos diretos. Ele meio que faz uma reverência para emulir a carga. É quase como uma cobra grande que solta a mandíbula e desce para o chão para comer a presa. Os pylons principais do trem de pouso são articulados. E à medida que a fuselagem baixa, uma rampa se desdobra, permitindo que uma equipe de 11 pessoas posicione o gerador com gruas. O An-225 tem um peso máximo de decolagem de 705 toneladas. Com carga e combustível a bordo, ele não está muito longe disso e estará na pista de decolagem em menos de uma hora. Originalmente, o 225 não era um avião comercial. Ele foi projetado nos anos 80, no auge da Guerra Fria. Os militares da União Soviética haviam iniciado um programa clandestino para desenvolver um ônibus espacial para rivalizar com aquele dos Estados Unidos. E eles precisavam de um avião enorme para transportá-lo. Naquela época, a informação não era realmente pública. Tudo era totalmente secreto, sigiloso. Ninguém sabia. A nave soviética, conhecida como Buran, era grande demais para caber dentro de qualquer fuselagem existente. E assim, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas convidou os melhores projetistas e engenheiros da Ucrânia para assumir o desafio. Nós estávamos muito animados. Nossos olhos brilhavam. Queríamos investir o máximo de conhecimentos e habilidades para encontrar a melhor solução para essa aeronave. Eles sabiam que tinham que projetar um avião nunca antes imaginado. Bem, eu só posso dizer que, obviamente, a parte mais complicada foi projetar esta asa. As asas precisavam ser enormes, mas o seu posicionamento também era crítico. Nos aviões comerciais, as asas são montadas o mais baixo possível. Elas ficam presas no fundo da aeronave. Você vai ver que as asas se inclinam para cima a partir do que chamamos de raiz da asa. E a razão para isso é a estabilidade dinâmica e o controle da aeronave. E chamamos esse tipo de asa inclinada para cima de diétrica. Significa que se, por exemplo, uma rajada de vento empurra a aeronave e ela se inclina de uma maneira, a aeronave naturalmente quer se estabilizar. No tipo do AN-225, um tipo semelhante de avião de carga militar, os projetistas usam uma forma de asa anédrica, que é a asa inclinada para baixo a partir do centro do avião até as pontas das asas. O motivo é que transportar cargas pesadas elimina a necessidade da estabilidade adicional que um ângulo de hédro ascendente daria. Mas também as asas parecem mais anédricas do que serão na prática quando o avião está voando, porque as asas são flexíveis e quando sujeitas à carga gerando sustentação, então elas se erguerão um pouco. Assim, o ângulo anédrico é para equilibrar a deflexão natural que você tem nas asas quando criam sustentação. E assim, elas se nivelam. Quando o AN-225 fez seu voo inaugural em 1988, foi um momento tenso. Era muito maior do que qualquer coisa que havia voado. E estava voando na época. Os engenheiros que criaram deviam ter algum receio se a criação deles decolaria ou não. O AN-225 subiu no céu triunfante e apanhou até mesmo seus engenheiros de surpresa. Eu pensei, como isso é possível? Uma asa do tamanho de um campo de futebol não tem jeito dessa coisa voar. O avião provou também que podia voar com um ônibus espacial a bordo e foi apelidado de Maria. A palavra ucraniana para sonho. O avião foi revelado ao público no show aéreo de Paris em 1989 e roubou mesmo o show. Eu me lembro de olhar em volta e ver que as filas de pessoas para ver o Maria eram maiores do que as outras filas dos visitantes todas juntas. Eu estava lá andando todo orgulhoso e deixei claro para todos que conheci que eu era o piloto de testes. Para a Ucrânia foi um momento histórico. Como nunca antes o país então soviético liderou o mundo. Eu sempre falo sobre os nossos construtores com muito orgulho. Aquelas pessoas elas são notáveis. Elas são o ouro da nossa nação. Mas a alegria durou pouco. Quando a Guerra Fria chegou ao fim e a União Soviética entrou em colapso o programa espacial soviético também foi extinto. Infelizmente o AN-225 excedia qualquer requisito foi deixado de lado. Havia uma grande possibilidade dessa máquina incrível da qual só havia uma fosse deixada para apodrecer, desmontar, desmoronar e para nunca mais voltar ao ar. Depois de ser deixado para apodrecer por anos, o maior avião do mundo deixou a aposentadoria. em 2001, a empresa Antonov detectou uma lacuna no mercado. Cerca de 20 milhões de dólares foram gastos em uma reforma e o AN-225 tornou-se o avião de carga civil mais espetacular de todos. O piso foi reforçado para o transporte de cargas pesadas e nós temos dispositivos mais leves como as correntes que nem chegam perto do peso que tinham na aeronave anterior. As travas são parafusadas aqui nestes furos e nós fixamos a carga para que ela não se mova durante o voo e que fique presa em segurança dentro da aeronave. Então com a ajuda do guincho nós podemos trazer qualquer carga para dentro e o guincho pode ser posicionado em qualquer lugar no chão. A resistência e o porão de carga são enormes. 6 metros de largura e 43 metros de comprimento. Isso é mais longo do que a distância que os irmãos Wright percorreram em seu famoso primeiro voo. motorizado e apenas espaço suficiente para o AM-225 estabelecer o recorde mundial para a maior carga já transportada por via aérea. Às vezes nós levamos uma coisa muito interessante um pedaço de lâmina de turbina eólica. São 10 toneladas. Mas é muito longa nenhum outro avião pode levar. Eles podem transportar por mar mas leva muito tempo leva talvez um mês para entregar essa lâmina. o avião e a sua carga também não é comum. então é sempre complicado carregá-lo. A conversão foi um triunfo permitindo ao avião engolir todos os tipos de carga gigante e até a mais pesada carga aérea de todos os tempos. Todos os tripulantes estão muito orgulhosos. Todo o pessoal tem orgulho de fazer parte da tripulação deste avião. Em setembro de 2001 o AN-225 carregou não um mas cinco tanques de guerra. Um carregamento de respeito e um recorde mundial de carga de 279 toneladas. De alguma forma todos couberam dentro da fuselagem. Me lembro que eu estava lá ajudando a puxar ajustando e prendendo os tanques. Foi uma coisa impressionante. O peso total foi de cerca de 250 toneladas. Na verdade acho que eles pesavam um pouco mais e nós erguemos esse peso até uma altitude de 10.250 metros. É isso mesmo. 10.250 metros. Essas cargas recordistas são muito mais pesadas do que o ônibus espacial que pesa 115 toneladas. Em seu novo papel as tensões estruturais na aeronave seriam muito significativas. Felizmente os projetistas originais do 225 tinham projetado as asas para além da sua capacidade. mas na sessão mas na sessão central há quatro grandes vigas de reforço. Elas evitam que a força de sustentação colossal atue nas junções unindo as asas e distribuindo a carga. dentro do hangar da Antonov em Kiev na Ucrânia um segundo AN-225 está parcialmente construído e a estrutura interna de suas asas está exposta. Você pode ver como uma das vigas da fuselagem atinge a sessão central e está ligada às vigas de suporte da asa. Você pode ver essa junção é isso que garante a segurança apesar da carga que as asas exercem sobre a fuselagem. Depois de percorrer cerca de um terço da viagem para Perth na Austrália Dimitro leva o AN-225 e sua enorme carga até o Turcomenistão onde o combustível de aviação é mais barato. O AN-225 queima 15 toneladas de combustível por hora então o custo do combustível é bem significativo. Esse avião queima a cada hora mais combustível do que por exemplo um Boeing 737 usa para toda uma viagem. É abastecido e de volta ao ar a próxima parada será Hyderabad na Índia mas um problema hidráulico está prestes a ameaçar a missão. Conseguir peças para uma aeronave única como o AN-225 esteja você em Hyderabad ou em qualquer lugar do mundo será sempre um desafio. O maior avião nos céus o singular AN-225 está a caminho de Perth na Austrália onde deve entregar este enorme gerador de 129 toneladas em apenas 3 dias. A próxima parada para reabastecer Hyderabad na Índia. A equipe de reportagem filmando a jornada registra uma multidão de fãs inundando a pista para testemunhar o evento. Todos sorrindo para a foto. É uma honra tê-lo aqui e pela primeira vez na região meridional da Ásia Pacífico. Então é realmente um orgulho